Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Moonlighter, galera, e hoje eu estou querendo focar em a gente comprar coisas novas aqui, tanto pra cidade, quanto pra nossa casa. E pra isso, galera, eu vou precisar de grana, então a gente vai ter que vender quase tudo que a gente tem de itens, a gente tem muita, muita, muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu dei uma arrumando, tipo, aqui nesse baú, eu deixei só as coisas que eu preciso pros itens que eu quero fazer, os itens que eu botei na lista de desejos. Então todos os itens estão separadinhos aqui, eu não vou gastá-los, não vou vendê-los, nem nada do tipo. Aqui eu coloquei aquelas coisas que valem mais, né, aqueles livros e esses projetos golems aqui e tudo mais, então a gente vai ganhar muita grana isso aqui, porque vale 2 mil cada um, e tá em alta e tudo mais. Bom, vamos ver aqui, é, esses livros aqui falaram que dá pra vender por 3 mil, então vou conseguir uma boa grana. E aqui eu coloquei todos os outros itens e o que sobrou tá comigo aqui, que eu já vou começar a vender pra gente se livrar. Quero vender essas miudez aqui tudo também e tudo mais, mas vamos dar mais uma testadinha aqui nos preços dessas coisas da floresta. Então, por exemplo, ah, uma coisa vocês me alertaram aí, que eu reclamei, né, que era meio complicado no livro lá olhar os preços, mas que aqui apertando RT, já ia direto sim pros preços. Então tem um botão automático que já mostra aqui o preço, o item específico que eu cliquei, né. Então aqui tá em alta, ó, eu tinha botado a vender por 3 mil, tinha achado muito caro, mas como ele tá em alta, eu vou tentar vender por 2,600, porque um outro item desse aqui eu tinha vendido por 2,500. O outro item, no caso, que era o Notas Botânicas 1, que tá ali em cima, ó. Então, beleza. É, eu acho que eu já tinha apertado nesse botão, mas eu não reparei, né, por tá gravando e tal, que era o item. Eu achei que só tinha ido pro livro e coisa e tal. Obrigado aí pra todo mundo que avisou. É, então tá. Vamos colocar mais coisa. Isso aqui, ó. Ó, por exemplo, agora eu vou aqui olhar o solo fértil, que tá em alta, eu tinha vendido por 1.000. Então, eu quero tentar vender por 1.100, já que ele tá em alta. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou botar os 3 aí pra vender, porque eu não quero ficar de enrolation. Esse fluido vital a gente vendeu por 410. Ele tá neutro, então tá. Vou deixar 410, que eu acho que tá ok. Essa essência, é, luminocente eu não sei. Quanto custa, eu vou ter que testar. É, eu vou botar 2.000. Eu vou sempre chutar alto, assim, porque, pra garantir, né, e tudo mais. Então, eu vou só testar o preço desses itens com vocês. Depois eu vou vender as coisas em off, pra não ficar muito repetitivo aqui, o dia e tudo mais. Bora lá. Ficar de olho aqui nos ladrãozinhos. Eita, achou muito caro aqui esse negócio. Já vamos ajustar aqui o preço. É, vou botar 1.000. Tô achando que não é uma coisa que vale muito, não. Mas tudo bem, né. Opa, lá, as sementes eu aumentei, o preço gostou. 1.100, sucesso. Ali gostou também daquele negocinho, garanto. Só que vai dar muita grana. Ui, mandou abaixar o preço lá do livro, por 2.600. Mas comprou igual, porque tá em alta, então, estando em alta, eu posso vender um pouco mais. Esse aqui é um ladrãozinho. Tem que cuidar com ladrãozinho. Sai ladrãozinho, sai ladrãozinho. Bom, o pessoal vai comprar, não vai deixar ele roubar. Aí, ó, comprou. Não, o pessoal achou caro aqui. Vamos. 600, 600 isso aqui. Ah, ladrãozinho, não tem nada pra roubar. Sai, seu ladrãozinho. Por favor, compra. Aí, curtiu por 600. Da hora. É, fechou, galera. Então, descobri mais os preços de algumas coisas aí. E eu vou, então, botar esse tanto de coisa aqui, ó. Agora, pra vender. E aí, eu volto no fim do dia a mostrar pra vocês aquele resumo da grana que eu ganhei, beleza? Beleza, galera. Voltei aqui com todas as vendas. Ainda faltou vender muita, muita coisa. Eu vendi praticamente só os que estavam no meu inventário e os livros, né? E tudo mais. Mas deu uma boa, boa grana. Uma boa grana mesmo. Total aqui de 56 mil. E somando com o que a gente já tinha, ficamos com 75 mil. Então, vai dar pra comprar aí bastante coisa nova. E ainda tem coisa aí pra vender. Tem coisa no meu inventário que tem os livros ainda, né? Então, tá. Vamos gastar grana, então, né? Bora gastar grana. Primeiramente, eu vou comprar aqui um negócio pra loja. Que vocês falaram que é bom a cama. Que a cama, ela aumenta a minha vida. A saúde extra, né? Pra as aventuras. Então, vamos comprar a cama. Que nem é tão cara. A gente já poderia ter comprado. Mas, já logo já dá pra comprar pra cama a dois, já, né? Quanto que eu fiquei de vida? Então, 75 mil. Eu já tava, 75 mil. Ou tem que passar o dia? Eu já tava, 185 mil. Será que tem que passar o dia? Eu tenho que dormir na cama, provavelmente, no caso. Pra ter a vida extra. Então, vamos comprar aqui o varejista. É o varejista, né? Não, o bambulante. Que o pessoal falou que é melhor. É isso aí. Não posso chamar esse personagem durante a noite. Aff. Então, vamos dormir aqui. Já ver como é que fica o negócio da cama. Isso aqui já é a cama nova? Aí, tem 50 de vida extra ali. Sensacional. Muito, muito, muito bom. E vamos, é... Comprar um ambulante lá. Vou acabar comprando o varejista de qualquer forma, né? Porque não é tão caro assim, mas... Vou comprar o ambulante aqui primeiro. Aí, boa. Bora. Bora ver o que esse cara tem pra nos vender. Um companheiro, você deve ser Will. Obrigado por requisitar minha carroça em Rinoca. Me chamo Alan. Minhas decorações artesanais deslumbram as pessoas. Se sua loja precisar de uma redecoração, visite o Mascate. Legal. Então, eu tenho decorações pra loja. Fonte relaxante de águas energizadas. Mas morra do Golem. Tem quatro coisas. Então, peraí, tem mais coisa ali. Flores. Silvestres. Gela de frutas. Por enquanto, tá mostrando coisas das duas Dungeons. Porque eu já fui. Provavelmente depois libera mais das Dungeons. Das outras Dungeons, né? Então, bandeira Golem. Livros Golem. Coleção de livros que narram a história da cultura Golem. Vou comprar um vasinho de flor aqui. Pra ver. Aumenta o número máximo de visitantes da sua loja. Ah, legal. Tem um bônus ali, ó. Aumenta a velocidade dos visitantes. Caraca. Gostei. Aumenta o número máximo de visitantes da loja. Gostei também. Aumenta o tempo que a loja pode ficar aberta. Caraca, boa. Cravestante adiciona uma gorjeta generosa ao seu pagamento. Boa. Ah, eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu também quero. Tá, isso aqui fica no meu inventário. Como é que funciona? Só é passivo já. Já tá funcionando. Ou vai direto pra loja. Bom, galera. Eu acho que é algo passivo. Aí, desculpa se é alguma coisa que eu tenho que colocar. Eu não enxerguei. Porque não ficou. Nada no meu inventário. Acho que não é. Acho que é passivo mesmo. Opa. 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 Procurando impressionante. Tá. Vamos ver aqui. Ou talvez quando eu dormir, né? Que apareça. Eu vou comprar mais um negócio de gorjeta aqui, então. Porque eu tenho um monte de item pra vender. E aí vai ficar bom, hein? Aumenta o máximo de... Não. Tá. Por enquanto, deixa assim. E eu já vou comprar o varejista. Então, eu quero ver, né? Quatro mil... É cinco mil mesmo? É... Vamos fazer o varejista aqui. Deixar a cidade bonita. Completar o game e tal. Tudinho certinho. Aí. Boa. Que bonito esse lugar aqui. O cara aí parece que vende os mesmos itens que eu. Digamos assim, ó lá. Porque... Porque... Pelo jeito, ele que tá... Amigo, maravilhoso varejista. O mais novo e de longe... A melhor loja de rinoc. Eita, porra. É concorrente, é concorrente. Você é o Will, certo? Dona da Moonlighter. Sou o Julian. Obrigado por requerer um varejista em rinoc. Estou ansioso por nossa amigável concorrência. Tá. Então, ele vende as mesmas coisas que eu, basicamente. Só que, às vezes, eu posso precisar de algum item. Pra completar algum... Alguma armadura. Alguma arma e tudo mais. E... Isso aqui pode ser interessante. Porque eu venho diretamente aqui e compro. Por exemplo, aqui. Nossa, lâmpada. 9 mil. Ou esse cara que tá muito abusado dos preços. Que aí já dá pra tirar uma noção de quanto eu cobro. Nossa, mas tá muito caro. Eu vendi isso daqui por 2 mil na minha loja. Tá muito, muito absurdo esse cara aqui. Não tá muito justo esses preços aí, não. Tá fogo, tá fogo. Então, vamos ver mais alguma coisa que a gente possa melhorar. A nossa loja. Será que eu compro a cama 2 já? Ou a caixa registradora 2? Que dá mais gujeta do pessoal. Acho que eu vou comprar espaço extra aqui. E... Já a outra cama. Top, top. E vamos dormir de novo pra ver qual é a moral aqui do negócio. E aí depois eu vou... Durante o dia mesmo eu vou... Lá na... Na mazmorra. Ah, legal. Que... Legal que eu dormi de dia, então ficou de noite. Top. Então agora eu tenho 100 ali, tá? Beleza. Uma maz de vida. Então eu vou ficar melhor pra gente ir... É... Lá na dungeon. E deixa eu ver aqui, amigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que já dá pra fazer. Não, ainda preciso de itens. Tipo, eu descobri todos os itens, mas tá faltando quantidade, né? No caso ali daquele... Daquela madeira e do negócio. Então a gente pode ir pra dungeon agora pra tentar conseguir itens. E depois eu vou ter que conseguir mais grana também. Porque... Porque eu tô sem grana. Então... Bora lá. Boa, galera. Eu tô aqui na mazmorra da floresta. Então, level 2, tá? É... Já peguei bastante item aqui. Vou só dar mais uma olhadinha aqui. Eu acho que eu não tinha vindo no level 2. No vídeo passado. Vixi. Meu Deus. Isso. E continua errando aí, bicho. Pegar mais uns itens aqui. Ah, droga. Eu dei essa gosma aqui. Vou pegar lá. Tá. Opa. Droga. Escapo de uma, não escapo de outra. Aí complica. Boa. É... Vou pegar aqui de novo. Meu arco. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Aí, boa. Dá uma olhadinha aqui. Vem, se tem algum inimigo diferente nessa mazmorra aqui, né? Opa. Esse aqui parece que tá... Não. Boa. Aí. Tranquilo. Por enquanto, os mesmos inimigos. Nada novo. Ih. 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 Esses caminhos apertadinhos aqui é complicado. É perigoso. 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 Bom, vou ter que lidar com esse bicho aqui primeiro. Ver se eu consigo lidar com... Lidar com ele aqui primeiro. Ok. Pronto. Beleza. O que tem de interessado? Opa. Tem coisas interessantes. Deixa eu ver isso aqui. Destrói uma audição. É... Destrói uma audição. E... Permanece oculto. Se é alguma coisa que vale a pena destruir a maldição aqui. Ah. Isso aqui vale porque eu posso juntar... Isso aqui. E aí pegar isso aqui também. Pra mim. Aqui também, ó. Posso... Destroir... Destroir... Destroir essa maldição. E aí eu... Bom... Eu não posso juntar ainda aqui. Eu precisaria de destruir a maldição dos dois. Ok. Eu vou pegar essas geleias aqui. Vem botar aqui no espelho. E tentar em mais algum nível. Aqui não tem nada. Vamos ver. Se bem que eu tô com pouca vida. E eu não achei o... O negócio de curar ainda, né? Então... Não sei se é uma boa ideia. Talvez seja melhor eu ir embora de uma vez. É... Eu não sei se é uma boa ideia. Eu não sei se é uma coisa... Eu não sei se é uma coisa... Vou arriscar aqui. Vixi... 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 Nossa... Mãe do céu. Eu vou morrer. 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 Opa. 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 Ah. Eu preciso pegar o arco de flecha. Esse bicho aqui é uma boa. Aí. Só na calma. Droga. Cai. Cai, 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 cai. Cai, cai. Não, não cai. Não cai, não cai. Esses bichos aqui. Ui. Não cai, não cai. Ou eu matei os bichos mais difíceis. Imagina agora morrer pro último bichinho daqueles aí. Nada a ver, mano. Nada a ver. Isso é uma maldição. Beleza. Isso aqui eu posso usar pra destruir a maldição desse item. Que aí eu posso juntar com aquele outro. Dá isso aqui. Agora eu junto aqui. Isso aqui eu pego. Pô, não tinha o melo daqueles ainda. Sacanagem. Destrói um item aqui. Maldição. Isso. Aí eu junto esses dois aqui. Isso aqui. Retornar na cidade. Destrói um item na direção apontada. Então a gente vai colocar isso aqui aqui pra não dar problema. Pega. Pega tudo. E vamos embora, galera. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. A gente testa aí pro próximo vídeo. Aqueles itens lá que eu comprei lá com o ambulante. Ver se vai fazer uma grande diferença aí na nossa renda. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Moonlighter. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto